Paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que a presença do Altíssimo venha te alcançar através da nossa live, através da nossa transmissão, que tem por objetivo levar ao teu coração a paz de Deus, a presença do Altíssimo. Mostrar pra você que existe solução, que tem jeito, tem solução. E eu peço ao Senhor que Ele nesta live acalme o seu coração e mostre pra você que tem jeito, que tem solução. Mostre pra você que se você firmar o seu pensamento, ter fé, firmar o seu pensamento em Deus, naquilo que você deseja e ter fé, acima de tudo ter fé, você vai dar a volta por cima. Tudo que falta na sua vida o Senhor vai te dar e tudo que está por demais o Senhor vai tirar. Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida. Creia nisso, confia no Senhor, porque tudo vai dar certo. Deus é fiel, Deus é justo e não te abandonou. Por mais difícil que você, por mais dificuldade que você tem enfrentado na tua vida, saiba que o Senhor não te abandonou. Saiba que Deus sempre esteve e sempre estará contigo na tua vida, te guiando, te direcionando. os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Deus quer te fazer chegar em lugares que você nunca imaginou chegar. Deus quer fazer coisas na sua vida que você nunca imaginou que acontecessem, que venham a acontecer na tua vida. Deus quer. Deus quer. Mas você quer. ouvindo a palavra, porque não foi à toa que Deus me colocou no teu caminho. Deus une propósitos, gente. Deus une propósitos. Deus está vendo o propósito que você tem de ser feliz. Deus está vendo que o teu coração é voltado pra ele. Você tem muita fé. Isso independe de religião ou de placa de igreja. Isso vem do coração. Isso não vem de quatro paredes. Isso vem do coração, da alma. E Deus está vendo que você é uma pessoa do bem. Que você tem sonhos. Que você tem objetivos. Que você quer uma mudança na tua vida. Só que não sabe como. O inimigo tem escravizado você. O inimigo tem cercado a tua vida. Impedido você de alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Você precisa de alguém que cuide da tua vida espiritual. Que te mostre o caminho. A luz da Bíblia. A luz da Bíblia. Nada que venha da minha cabeça. Mas a luz da palavra. E aí sim. O propósito que Deus tem na tua vida. Vai se concretizar. Vai. Porque volto a repetir. Deus une propósitos. Pessoas com um propósito. Deus, quando chamou Moisés. Eu estou me lembrando agora. Deixa eu falar desse testemunho. Colher esse testemunho. Testemunho bispo. Ontem o coração de pedra. Me convidou para sair. Falou que está passando. Se vai voltar. Não entendi, minha irmã. Falou que vai voltar para você. Ore por mim. Glória a Deus. E pelo Altair. Deus é fiel, minha irmã. Eu estou lembrando de Moisés. Deus, quando chamou Moisés. Fez aquela sarça ardente. Aparecer para Moisés. E Moisés ficou intrigado com aquilo. Moisés, que tinha morado na casa de Faraó. Tinha sido preparado para ser grande no Egito. Tinha ido para o deserto. Estava 40 anos no deserto. Formou uma família. Virou pastor de ovelhas. Ele estava ali como pastor de ovelhas. Vivendo a vida pacata dele. No meio do nada. Estava ali, casou. Formou uma família. Estava vivendo. Só que não era o propósito de Deus. Aquela vida para Moisés não era o propósito de Deus. Deus já tinha determinado desde quando ele nasceu. O que ele tinha que fazer? Ele ia ser o libertador. Ele ia ser. E eu digo para você, minha irmã. Meu irmão. Estou na unção agora. Falando para você, não são. No óleo. Eu pedi a Deus para Deus me dar uma palavra. Eu pedi a Deus para alcançar o teu coração. Antes da live, eu estava em oração por você. O propósito de Deus para a tua vida não é a vida que você está vivendo, levando. Deus tem algo maravilhoso para fazer. Mas ele quer chamar a tua atenção de alguma forma e mostrar para você que ele pode e ele vai mudar a tua história. E ele chamou a atenção de Moisés com aquela sarça. Moisés olhou e ficou intrigado e falou, peraí, essa sarça está queimando, mas não se consumindo. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Estava ali vivendo a vida dele pacata. Achou que ele ia morrer naquela situação. E ele subiu ao monte. Quando ele pisa, quando ele chega perto daquela sarça, vem a voz de Deus. Tira a sandália dos pés. Porque onde pisas é santo. Aleluias. Aleluias. E Deus convocou ele, disse para ele, você vai voltar para o Egito e vai libertar o meu povo. Você vai, esse é o teu propósito. Você nasceu para isso. E Moisés, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Não, 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 não dá. Não dá, eu não vou. Eu não consigo, eu sou gago. Eu sou não sei o quê. Ele, você vai, porque eu vou falar por ti. E Deus colocou, gente, Arão. Arão no caminho de Moisés. Era irmão de Moisés. Deus uniu os dois. Deus falou assim, já que você é tão inseguro, então escolhe Arão para estar com você. E Arão era o braço direito daquele homem. Deus uniu o propósito. Deus uniu vidas. E eu posso dar N exemplos. Muitos exemplos. O José, quando foi para a cadeia, ele encontrou um homem, que mais tarde, falou de José para Faraó, que José interpretou o sonho dele. E mais para frente, ele se lembrou de José e falou assim, tem um homem presidiário, que ele interpretou meu sonho e vai interpretar seu sonho. Quer dizer, no meio do sofrimento, Deus uniu, Deus fez os dois se conhecerem, porque futuramente ele ia falar de José. Ele ia tirar José daquela situação. Deus me colocou no teu caminho para mostrar para você que você pode e vai ser feliz. Deus me colocou no teu caminho para guiar você aos pastos verdejantes. Se o Ivanilda, testemunho bispo, o coração de pedra me ligou hoje, falou que amanhã vai vir na minha casa ver a filha dele. Dois meses sem ver a filha Deus está quebrando o coração Deus está quebrando o coração Porque Deus é fiel Em nome do Senhor Jesus Aleluias Eu me lembrei agora do testemunho do Anderson Ele me mandou o testemunho E o sonho dele O objetivo dele era tirar a habilitação de moto E foi uma luta Eu não vou colocar o áudio Porque o áudio está um pouquinho extenso Mas Anderson Saiba que você é um homem de muita fé Um homem de muita fé Deus tem planos na sua vida Ele juntou o dinheiro Teve um falecimento na família Parece que a mãe infelizmente partiu E ele teve que gastar o dinheiro E aí o pai E aí um monte de problemas Mas você vê quando a pessoa vive pela fé O que que acontece Ele disse que tinha feito várias Vários testes E tinha sido reprovado E só tinha E não tinha nada de dinheiro Não tinha nada Nada, nada, nada Para fazer Acho que pediram Acho que cem ou duzentos Cem reais Para ele fazer a outra aula E ele conseguiu Com um plano do governo Entrar para fazer essa carta E pagou parece que metade Mas ele não tinha nada Não tinha nada E de repente ele passa Ele vê lá no celular Está lá o dinheiro Alguém foi lá e depositou o dinheiro Mandou um pix para ele Que ele não sabe nem quem foi O dinheiro estava lá Ele falou assim Bispo, eu esperei Para ver se Se algum dono Alguém O banco Entrasse em contato comigo Para eu devolver Esperei Esperei Nada Então eu fui Peguei o dinheiro E fui Fazer minha carteira No momento do teste Eu disse para Deus Senhor Dirija Que não seja eu a conduzir Que seja o Senhor E ele naquele momento Sentiu uma força muito grande De Deus E deu tudo certo Realizou o objetivo Parece algo pequeno Mas Meu irmão Só quem precisa De uma habilitação De moto para trabalhar Uma habilitação É que sabe O sofrimento que é para tirar E ele falou Bispo, eu senti a mão de Deus Eu senti Deus guiando Aquela moto Deu tudo certo Deus é fiel, minha irmã Coloca a Deus A frente Esteja todo dia aqui Não adianta você Querer resolver Esse problema Com a força Do teu braço Isso não vai resolver Não adianta você Querer resolver Essa situação Com a sua força Deixa Deus guiar A tua vida Deixa Deus abençoar A tua vida Porque quando Deus manda Ele toma a direção Deus falou Moisés Vai lá E Deus Deu a direção A ele Porque tudo Que ele falava Acontecia Deus estava à frente Aleluia Elizabeth Testemunha Um amigo meu Tinha sumido Não estávamos conversando Vários dias Mandei a foto dele E hoje Ele me procurou Glória a Deus Minha irmã Deus é fiel Pode mandar o seu testemunho Pode mandar o seu depoimento Acho que eu tenho um áudio aqui Gente, quando você mandar testemunho Manda o áudio de um minuto Minuto e meio Pra não ficar muito extenso Que infelizmente Tem pessoas que não tem paciência Começou a demorar Ela tira logo Não deveria ser assim Mas infelizmente é Ela já vai ver outra coisa E é tudo que o inimigo quer O inimigo quer isso Te distrair Tirar você Tirar o foco de você Ele quer impedir Que a palavra do Senhor Chegue ao teu coração E muitas vezes Vai ser naquela live Que Deus vai falar com você É naquela live Tem outro texto Tem um testemunho aqui Da Lilia Mar Lilia, né? Olha o que diz Bispo, rapaz Gostaria de contar o meu testemunho Eu encontrei seus vídeos No momento em que eu estava Totalmente destruída Tanto financeiramente Como também sentimentalmente Na vida sentimental Crises de ansiedade Por conta do fim Do meu relacionamento E eu entrei em oração Com você Fiz os propósitos Para Deus trazer meu ex de volta Porém o Senhor Jesus Não trouxe aquele homem frio Boêmio De volta para a minha vida Afastou os sentimentos Que eu tinha por ele Homem tóxico Interesseiro E desonesto Que eu insistia em pedir Para tê-lo de volta Deus foi tão bom Olha que testemunho lindo, gente Deus foi tão bom Para mim Que colocou na minha vida Um homem de Deus Maravilhoso Que me trata como uma rainha Me respeita Me ajuda Até nas tarefas domésticas Me acompanha a igreja E está sempre comigo Estamos planejando Nos casarmos E digo E digo Esse homem é mais Do que eu sonhei Grata, bispo Por suas orações Glória a Deus Que testemunho maravilhoso, gente É muito forte Olha aí, ó Os sonhos de Deus Combina até com essa canção Os sonhos de Deus São maiores que os nossos Ela estava lutando Por um homem Olha aqui, ó Não sou eu que estou falando, não E nem com isso Eu quero Desestimular você Haja na fé Se você tem fé De lutar por ele Lute Deus tem o poder De mudá-lo Não estou tentando jogar Cal Na sua fé, não Mas olha o que ela está dizendo Olha o que ela Olha o detalhe, gente Que ela disse Que me chamou a atenção Tinha crises de ansiedade Estava num relacionamento Porém O Senhor Jesus Não me deu Aquele homem frio Boêmio De volta Afastou Afastou os sentimentos Que eu tinha Por aquele homem Tóxico Interesseiro Desonesto Que eu insistia Em pedir Para tê-lo de volta O que Deus fez? Afastou o sentimento Porque Deus não quer Ver o seu sofrimento Deus tirou Aquele sentimento E colocou Olha aqui, gente E colocou Na minha vida Um homem de Deus Maravilhoso Que me trata Como uma rainha Me respeita Me ajuda Até nas tarefas Domésticas Me acompanha A igreja Está sempre comigo Estamos planejando Casar Casarmos E digo Que esse homem É mais do que eu sonhei Glória a Deus Está vendo Como Deus É maravilhoso Tudo está No controle Dele Meus irmãos Minha irmã Tudo está No controle Dele Acalma Esse coração Ah, bispo Você está querendo dizer Que eu não devo Lutar por ele Não, lute Lute Faça aquilo Que você Estiver sentindo No teu coração Faça na fé Vai na fé Quem tem Que decidir Ou sim Ou não É você É Deus No teu coração Eu não posso Eu não tenho Propriedade Para dizer Para você Desista Ou dizer Para você Continue lutando Claro Eu vou sempre Dizer para você Lute Persevere Mas eu não posso Dizer para você Ah, você vai Você tem que desistir Não É você A decisão Tem que vir Do teu coração Ah, bispo Eu quero Mas eu não tenho Forças Então Acalma Teu coração Deus vai Te dar Forças Para tomar Uma decisão É por isso Que você está Aqui comigo Orando Por isso Que você está Aqui Você acha que Deus me colocou No teu caminho Para quê, gente? Para Deus te dar Forças Para você Tomar uma decisão Para você Para você Viver afeto Pode ter certeza E com o tempo Deus vai trabalhar No coração dele E no seu E eu digo mais Para você Se Deus Vê que ele Não realmente Não quer Deus vai tirar Do teu caminho Vai tirar Do teu coração E você vai Ter forças Então Tenha calma Não fique se Cobrando Tanto Não, não Porque se você Ficar a todo momento Se cobrando Ficar a todo momento Ali com aquele peso Você vai cair em depressão E é tudo Que Satanás quer É tudo Que o inimigo quer Porque a pessoa Se cobra Ah, por que você Não toma De tanto ela Ouvir as pessoas Dizerem Esse homem Não é para você E não sei o que E não sei o que Ela fica Ah, mas por que Eu não consigo E fica com aquela Cobrança Fica se cobrando Minha irmã Meu irmão Ouça a voz de Deus Ouça a voz de Deus Deixa Deus trabalhar Claro que há casos E casos Se é uma pessoa Agressiva Que está te ameaçando Você tem que sair O mais rápido possível Mas se não é Se não é Esse o seu caso Só quem pode Determinar Que você Deve sair Dessa relação Ou não É você É o teu Deus É Deus Falando ao teu coração Dizendo pra você Siga em frente Siga em frente Entrega ele Na mão do Senhor Siga em frente Eu tenho coisa melhor Pra você Essa que é a verdade Então acalma Teu coração Continue aqui Comigo nas lives Continue clamando Buscando Porque Deus sabe Deus sabe De todas as coisas E vai mudar E vai mudar A sua vida E vai mudar A tua história Eu tenho certeza Disso Eu tenho convicção Disso Certeza Disso Porque o nosso Deus Ele não falha Ele é fiel Ele é justo Eu estou Eu estou aqui Com a Bíblia aberta Em Lucas 18 Versículo 35 E eu quero falar Sobre o cego De Jericó Eu quero Entregar esta palavra Ao seu coração Hoje E eu tenho certeza Que Deus vai falar Com você Forte De uma maneira Forte E poderosa Então por favor Gente Não saia da live A palma Da sua mão Está aqui Estamos em oração Por você Deus é Deus A foto Está aqui Você está coberto Coberta de oração Todo santo dia Todos os dias Não tem um dia sequer Que você não esteja Debaixo de cobertura De oração Estamos em oração Por você E vai dar certo Deus vai honrar Deus vai abençoar Creia nisso Toma posse Desta palavra E não desanime E não Desista Deixa Deus trabalhar Pode ter certeza Disso Deixa eu fazer Uma oração E entregar O que Deus quer Entregar ao seu coração Senhor Deus E Pai Que eu seja A boca de Deus Na vida Desta pessoa Esta pessoa Meu Deus Que confia No Senhor Esta pessoa Meu Deus Que confia No teu nome Abençoe Senhor Muda a história Transforma a vida Eu sei Que o Senhor Une propósito Pessoas com propósito Eu sei Que não foi A toa Senhor Que o meu vídeo Chegou até ela Não foi a toa Senhor Que o Senhor Me colocou No caminho Dela Foi para mostrar Para ela Que ela pode ser feliz E que ela vai ser feliz Está determinado Pai A bênção Sobre esta vida Sobre este coração Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Lucas Eu falo tanto de salmo Que me confundi Lucas 18 Versículo 35 O que que um mendigo Cego O que que um mendigo Cego Tem a nos ensinar Muita coisa Muita coisa Tem muito a ensinar Porque a fé Desse homem aqui Mudou a vida dele A insistência A perseverança A batalha Muda a nossa vida Gente Quando você coloca No teu coração Algo E você luta Por aquilo Com fé Colocando Deus A frente O milagre acontece A mudança acontece Sabe qual o problema De muita gente É que na primeira dificuldade Ela desiste Ela desanima E tudo que vem de Deus Não vem fácil O que vem de Deus É trabalhoso É com luta É com esforço A palavra nos diz Que o reino de Deus É tomado por esforço E somente os que se esforçam Se apossam dele A gente se esforça Para tanta coisa nessa vida A gente se esforça Para tanta coisa A gente se esforça Para agradar Quem a gente não gosta É ou não é Sim ou não A gente se esforça Para fazer a nossa vontade A gente A gente se esforça Para tantas coisas Mas o que Deus pede A pessoa não quer se esforçar Eu estou falando para você Todos os dias Faço questão de mandar Faço questão de mandar Mando mesmo Todo dia Todo santo dia Mando o link Para você Não esquecer Participar da live Mas mesmo assim Existem pessoas Que não fazem Elas acham Que vai cair do céu Não vai Gente A luta é grande Deus vai te honrar Mas com luta É você se esforçando É você batalhando E eu estou aqui Para te ajudar Testemunho Da Eni Pastor Eu estava desempregado Há dois meses Mandei a foto da mão E graças a Deus Ele me abençoou Com o serviço Que mais gosto Costureira De calçado Agora estou trabalhando Glória a Deus A Eni é uma bênção Sempre tem testemunho Deus abençoe Minha irmã Em nome do Senhor Jesus Olha o que diz a palavra Olha o que diz Aconteceu Aconteceu Que ao aproximar-se Ele de Jericó Estava um cego Assentado À beira do caminho Pedindo esmolas O Senhor Quando entrou Em Jericó Além de todos Os cegos Que tinham Porque esse caminho Existiam muitos mendigos Muitos cegos Muitos coxos Pedindo esmola Mas aqui conta a história Deste homem Porque este homem Fez a diferença Esse homem Teve a atitude A persistência E trouxe o milagre E provocou o milagre Na vida dele Olha o que diz E ouvindo O tropéu da multidão Que passava Perguntou O que era aquilo Anunciaram-lhe Que passava Jesus O Nazareno Então ele Clamou Jesus Filho de Davi Tem compaixão De mim Disseram pra ele É Jesus É Jesus É aquele que cura É aquele que liberta É aquele que abençoa Que está passando E ele Pensou Peraí Eu sou cego Mas eu ouvi falar Eu ouvi falar Desse Jesus O nome dele É falado Por toda Por toda Essa região Ele cura Ele liberta Ele transforma Ele transforma A fé Meus irmãos Venha ouvir E ouvir A palavra De Deus Aquele homem Era cego Não viu Milagre Nenhum Mas ouviu A fé Vem Ao ouvir A palavra É por isso Que é necessário Que é importante Que você ouça Esta palavra São poucos Minutos Pra você Estar aqui Gente Mas são minutos Preciosos Pra nossa vida Siga o exemplo Desse homem Esse homem Estava na beira Do caminho Estava ali Abandonado Praticamente Abandonado Na sarjeta A beira do caminho Pedindo esmola E ele viu A solução Ele viu Não Ele ouviu Que aquele Que poderia Resolver o problema Dele Estava passando Você acha Que ele ia Ficar calado E diz a palavra E ouvindo O tropéu Da multidão Que passava Perguntou O que era aquilo Anunciaram-lhe Que era Jesus Que Jesus Jesus passava O nazareno Então Clamou Jesus Filho de Davi Tem compaixão De mim E os que Iam a frente O incentivaram Amém Não Só se for amendoim Como eu disse Como eu falo Na igreja Ele não teve Incentivo Incentivo De ninguém Sabe o que Que a multidão Que ia à frente Fez Mandou ele Se calar Sabe o que Que a multidão Que estava Indo à frente Fez Mandou ele Mandou ele Calar A boca Mandou ele Se calar Não espere Que alguém Te incentive A buscar A Deus E se alguém Está incentivando Você a buscar A Deus Diga a glória A Deus Porque essa pessoa É um anjo De Deus Na tua vida Porque a maioria Não incentiva Pode incentivar Para a pessoa Beber cachaça Incentiva a pessoa A usar Drogas Incentiva a pessoa A ir para a farra Tudo que não presta Você vai ver gente Te incentivando Mas para buscar A Deus Meu irmão É difícil Valorize Valorize Quem te dá Bons conselhos Valorize Quem te manda O link E diz Assista aqui Busque a Deus Dê valor Porque esse mundo Só Deus As pessoas Incentivam Mais o mal Do que o bem E olha o que diz aqui E os que iam A frente O repreendiam Para que se calasse Ele porém Cada vez Gritava mais Filho de Davi Tem misericórdia De mim Você sabe o que Esse cego fez Fazia Todas as vezes Que mandavam ele Se calar Ele gritava Mais alto Mostrando Que ele cria Mostrando Que ele estava Obstinado Mostrando Que ele estava Determinado É o que falta Na vida De muita gente Basta uma palavra Que a pessoa Desanima Basta uma palavra Que a pessoa Quer jogar Tudo pro alto Onde está A tua fé Onde está A tua certeza Disseram pra ele Cala a boca Ele disse Cala a boca Já morreu Quem manda Na minha boca Sou eu Não está escrito Mas eu creio Que ele deve ter Falado isso também É Ele disse Eu não vou me calar Eu não vou me calar Porque nenhum De vocês Me ajudaram Qual o direito Que vocês tem De mandar Eu me calar Vocês não me ajudam Em nada Eu estou aqui A beira do caminho Pedindo esmolas E o máximo Que alguns De vocês Fazem É jogar Uma moedinha Pra mim Mas a maioria Pra maioria Aqui eu sou invisível Pra a maioria Passa e nem olha E eu aqui Sofrendo Eu não vou Me calar É isso Que você tem Que fazer Minha irmã Você não pode Se calar Você não pode Desistir Porque geralmente Quem te critica Não te ajuda Quem vive A te criticar Não move Uma palha Pra te ajudar Não faz nada Pra te ajudar Você não deve Satisfação A essa pessoa Porque no momento Da dor E do sofrimento Ela é a primeira A se afastar Procura Procura essas pessoas Que te criticam No momento Que você mais precisa Procura pra te ouvir Elas vão se afastar Você não vai encontrá-las Porque você tem que dar Ouvidos A esse tipo A esse tipo De gente Que só sabe Te jogar Pra baixo Que só sabe Te criticar Aquele cego Estava obstinado Determinado Estava determinado A vitória A benção E quanto mais a multidão Mandava ele se calar Mas ele gritava Dizia Filho de Davi Tem compaixão De mim E você acha Que Jesus Respondeu ele Na primeira vez Que ele clamou Não Porque Deus Não é assim Existe o tempo De Deus Não é na hora Que a gente quer Não é no momento Que a gente quer Que ele vai nos responder Jesus ouviu Mas não respondeu Pra mostrar Pra ele Que ele tinha Que perseverar Jesus ouviu Mas não respondeu E permitiu Que os que estavam A frente Repreendessem ele Pra ver se realmente Ele estava determinado Porque Deus Tem que ver Jesus queria ver Até onde aquele Homem ia Ele não queria Mudar de vida Então ele tinha Que fazer a parte dele Ele não queria Sair daquele Sofrimento Então ele tinha Que fazer A parte dele E não dar ouvidos Aos críticos Eu quando comecei Na internet Muita gente Me criticou também Eu vou dar ouvidos A esse tipo De pessoas Eu vou dar ouvidos A voz de Deus Deus falou Faça Eu vou fazer E acabou E acabou Ah meu irmão Minha irmã Deus quer tirar você Do sofrimento Você não entendeu Ainda Que essa não é A vida Que Deus escolheu Pra você Não é Mas sabe Porque muitas pessoas Deixa eu falar Não fica chateado Com a gente Sabe Porque muita gente Ainda não saiu Da dor E do sofrimento Porque todas as vezes Que ela clama Vem alguém E diz Cala a boca E ela se cala Todas as vezes Que o Senhor Jesus Passa E ela está ali Na dor E no sofrimento E ela clama Jesus Salva-me Alguém diz Pra ela Cala a boca Isso não vai resolver Isso não vai adiantar E ela simplesmente Se cala Ah você fica Nesse celular aí Assistindo a esse daí E você fica nesse celular Isso não adianta E você pega E desliga Desanima Quantas pessoas Deixam de ver a live Fica um tempão Sem ver a live Daqui a pouco Volta de novo Aí depois para Aí depois Não é assim Meus irmãos Deus vai conservar Em perfeita paz Aquele cujo propósito É firme Porque ele confia no Senhor Diz a palavra Esse cego Estava determinado E ele gritava E a multidão Mandava ele se calar E ele gritava Mais alto Como se dissesse Eu não quero saber De vocês Vocês nunca Me ajudaram A solução Está em Cristo Eu preciso Que ele me ouça Eu preciso Aleluias Só Deus sabe O que você passa Ninguém Consegue sentir A tua dor Só você sabe Só quem passa É quem sabe Só aquele cego Sabia O que ele passava O dia todo Ali sentado Pedindo esmola Tinha gente Que pegava Uma moedinha E dava Mas outros Cuspiam nele Outros roubavam A esmola dele Ninguém sabia O que aquele homem Enfrentava Porque não estavam No lugar dele Na pele dele Ninguém sabe O que você passa Por isso Te critica Por isso Te chama De fanático Te vê orando Te vê chorando Com um copo De água Com azeite Diz que você Está ficando louca Mas não sabe Não conhece A tua dor Não conhece O teu sofrimento Não está Na tua pele Não sabe O que você Enfrenta Na tua vida Não Dê Ouvidos Não Dê Ouvidos Faça o que Esse homem fez E espera O tempo de Deus Porque ele vai Te atender Ele não Atendeu aquele cego Na primeira Na segunda Na terceira vez Porque tudo tem O tempo E Deus tem O tempo dele Deus tem O tempo Mas não é Porque Jesus Não o atendeu Na primeira Na segunda Que ele parou Ele não parou De clamar Ele não desanimou Ele não deixou A multidão Calar a boca dele Não Ele estava Obstinado No propósito Na fé Na fé Porque ele Ele estava Na dor No sofrimento Ele precisava Sair daquela Situação Ele precisava Sair daquela Humilhação Minha irmã Deus te trouxe Aqui Para mudar A tua vida Deus me colocou No teu caminho Para ser boca De Deus Na tua vida Meu irmão Para mostrar Para você Que tua vida Vai mudar Que a tua vida Vai se transformar Mas não depende De mim Eu vou estar Todos os dias Aqui Já estou Há quase Quatro anos Fazendo esse Trabalho de fé Eu não posso Obrigar você A entrar na live Eu não posso Obrigar você A participar Das orações É você Quem sabe Jesus não foi Atrás do cego Jesus não ficou Bajulando o cego Quem precisava Era o cego E ele precisava Gritar Clamar Fazer a parte dele É o que você Precisa Por favor Não desista Não desanime Porque tua Tua benção Está tão Próximo As coisas Estão tão Perto De acontecer E olha o que diz Olha o que diz Olha que maravilha Gente Isso é maravilhoso Eu tomo Eu tomo o exemplo Desse cego Porque se esse cego Tivesse pedindo Cachaça Bebida alcoólica E apareceu Um monte de gente Para dar Se esse cego Tivesse pedindo Alguma coisa Que não prestasse E apareceu Um monte de gente Para fazer Mas ele estava Clamando ao Senhor E apareceu Um monte de gente Para criticar Sempre que você Está no caminho certo Aparece uma multidão Para te criticar E olha o que diz Então parou Jesus Quer dizer Chegou uma hora Que o Senhor Teve que ouvir Chegou o momento Que Jesus Teve que ouvir Viu que aquele cego Era retado Como diz na minha terra Viu que aquele cego Era determinado Viu que ninguém Conseguiu calar Parar ele Está aqui Então parou Jesus Jesus parou Olhou para a multidão E disse assim Vocês não estão vendo O cego clamar Traz ele aqui Olha o que diz Então parou Jesus E mandou que lhe trouxessem E tendo ele chegado Perguntou O que queres que eu te faça? Olha a sabedoria de Cristo Jesus Depois de muito ele clamar E a multidão criticar Mandar ele calar a boca Jesus parou E disse Vocês não estão vendo Porque não apareceu Uma alma viva Uma alma caridosa Para dizer assim Cego Eu vou te levar lá Até Jesus Gente Existem momentos Na nossa vida Que não aparece Um Para nos ajudar Não aparece um Para te apoiar No meio daquela multidão Não apareceu Não apareceu Um Sequer Para dizer Isso aí Cego Jesus vai te curar Tem hora que não aparece E não adianta Não adianta É por isso que você tem que estar na live Porque aqui você vai ter incentivo Aqui você vai ter palavra Aqui você vai ter fé E Jesus parou Como se dissesse Chegou tua hora E olhou e disse Vem cá Vocês não estão vendo esse cego não Clamar por mim Vai lá buscá-lo E foram lá buscar o cego Chegando o cego Até Jesus Jesus disse Vem cá Você quer o que? O que você quer rapaz? Você está gritando Fazendo escândalo O povo está te mandando Calar a boca Você está dizendo Calar a boca Já morreu Queimando a minha boca Sou eu Não está na Bíblia Mas eu acredito Vem cá Você quer o que? Afinal de contas O que você quer rapaz? E o cego disse Meu irmão nem pensou Sabe por que Jesus perguntou Para ele? Jesus já sabia o que ele queria Mas perguntou para ele Para saber se ele estava determinado Se era realmente o que ele queria mesmo Se ele acreditava Porque ele poderia pedir Um prato de comida Uma esmola Ele era mendigo Estava ali pedindo esmolas Mas olha o que ele respondeu Então Versículo 41 O que queres que eu te faça? Respondeu ele Senhor Que eu torne a ver Então Jesus lhe disse Recupera a tua vista A tua fé A tua fé Te salvou Aleluias E de imediato Ele voltou a ver O que você quer que Deus faça Na tua vida O que você quer que Deus faça Ele vai fazer E ele E diz a palavra Bem claro Jesus disse Recupera a tua vista Porque a tua fé te salvou Em outras palavras Se você dependesse Dessa multidão Você ia morrer Aí nessa sarjeta Se você Dependesse Da fé Dessa multidão Você ia morrer Nessa situação Mas foi a tua fé A tua persistência Que te salvou Minha irmã Meu irmão A tua fé Vai te salvar Mesmo que ela seja Do tamanho De um grão De mostarda Mas ninguém Vai conseguir Te parar Te derrotar Te fazer desistir Te fazer desanimar O que Deus colocou No teu coração Ele vai fazer Ele vai realizar Então Acalma teu coração O inimigo está Te bombardeando Está tentando Te entristecer Te magoar Te machucar Te ferir Mas ele não vai conseguir Porque a tua fé Em Deus é grande E a tua fé Vai te salvar Jesus não perguntou A religião Do cego Tem gente que diz Ah bispo Por que você não fala De igreja Por que você não fala De religião Jesus não perguntou A religião Do cego Jesus não perguntou Os pecados Do cego Jesus apenas disse Seja curado A tua fé Te salvou A fé está Acima de tudo Pode ter certeza Vamos orar Prepara teu coração Prepara o copo com água Olha aqui o meu Prepara o azeite Vai lá na cozinha Pega lá o azeite Se não tiver azeite Pega óleo Vamos orar gente Vamos clamar ao Senhor Porque ele vai nos ouvir Vamos fazer como esse cego fez Não nos deixemos levar Pelas circunstâncias A gente não vai deixar Ninguém nos calar Ninguém vai nos calar Ninguém vai nos calar Pra nos calar Vai ter que nos matar Mas não vamos nos calar Não vamos desistir Não vamos desanimar Porque Deus é fiel E vai te honrar Vai mudar a tua história Senhor Deus e Pai Eu estou aqui Senhor Com a coluna de oração Com a mão desta pessoa A palma da mão Senhor E eu te peço em nome do Senhor Jesus Que o Senhor visite cada pessoa Que com fé Mandou a fotografia da mão 120 dias de oração Eu te peço meu Deus Que o teu poder se manifeste Nesta vida Que o teu poder se manifeste Nos caminhos desta pessoa Pra mudar a vida dela Pra transformar a vida dela Só o Senhor é Deus E só o Senhor pode transformar Pode mudar Pode fazer o milagre Então faça meu Deus Faz chegar na mão desta pessoa Aquilo que ela precisa Faz chegar na mão desta pessoa Meu Deus Tudo aquilo que ela quer Que ela pediu Que ela precisa Ó Deus Nós estamos como cegos de Jericó Te clamando Te clamando de todo o coração E eu sei que o Senhor Está ouvindo as nossas orações Muda a história desta pessoa Senhor Porque nós não vamos desanimar Nós não vamos desistir Muda a vida desta pessoa Está aqui nas minhas mãos Pai O pedido está aqui em minhas mãos Meu Deus A palma da mão dela Então muda a história dela Transforma esta vida Muda a vida desta pessoa Que crê Que confia em Ti Que não aceita mais viver Meu Deus A beira do caminho Que não aceita mais viver Meu Deus Nessa humilhação Nessa vergonha Só o Senhor é Deus E eu sei que o Senhor está vindo Eu sei que o Senhor vai agora Atender a oração desta pessoa Então faça um milagre Então faça mudança Então faça transformação Eu te peço em nome do Senhor Jesus E toda obra do mal E toda força espiritual do mal Toda obra maligna Que estiver sobre a vida Que estiver sobre o corpo desta pessoa Toda força espiritual do mal Começa agora a ser repreendido Começa agora a ser amarrado Saia daí Arranca desta vida Arranca desta vida Tudo que não presta Faz um milagre Senhor Faz um milagre meu Deus Tira ela da beira do caminho Essa pessoa que foi abandonada E se sente como este cego Este mendigo meu Deus Que tem se humilhado por migalhas Ó Deus Quebra esse mal Muda a história desta pessoa Eu te peço em nome de Jesus Estenda a mão pra minha mão Pense Pense naquilo que você deseja Que chegue nas tuas mãos Pense em tudo aquilo que você quer Que venha chegar nas tuas mãos Porque o Senhor vai fazer chegar Porque o Senhor é Deus E vai fazer o milagre Pense Mentalize Materialize Porque Deus vai fazer chegar Nas tuas mãos Tudo aquilo que você deseja Tudo aquilo que você quer Ó Deus Faz o milagre Faz a mudança Faz a transformação Senhor Em nome de Jesus Faz a mudança acontecer Coloque a mão no seu coração Ou no local da dor Porque o Senhor vai passar Do alto da tua cabeça A planta dos teus pés Eu estou aqui com um álbum De oração De fotos E o Senhor vai visitar Todas essas pessoas Inclusive a tua vida A vida da pessoa Que você ama O Senhor está visitando agora Em nome de Jesus E vai queimando todo o mal E vai desfazendo todo o mal E vai arrancando Tudo que não presta Da tua vida Dos teus caminhos Meu Deus Passa com teu poder Quebrando toda a maldição Passa com teu poder Desfazendo toda a obra do mal Desfazendo toda a força espiritual Das trevas Esse mal está caindo por terra Agora Esse mal está caindo por terra Agora O Senhor está quebrando O Senhor está desfazendo Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Para nunca mais voltar Passe a mão por todo o corpo E diga saia E diga saia E diga saia Respira fundo Respira fundo E deixa Deus E deixa a Deus tocar Na tua vida Diga eu estou liberto Em nome de Jesus E aproveita e coloque o nome Da pessoa que você ama Nos comentários Ou Ou A inicial Desta pessoa Coloca aí Coloca aí Que eu vou orar agora Pelo coração de pedra Vou orar em cima desse álbum A oração não acabou Por favor Por favor Não quebre essa corrente De oração Não quebre essa corrente De oração Não saia da live Eu estou aqui com o álbum E vou agora Impor as mãos sobre ele E o Senhor vai visitar O coração de pedra O Senhor vai visitar A tua vida O teu coração A tua alma O Senhor vai quebrar Todo o mal Vai te dar forças Entendimento Discernimento Ó Deus amado e querido Que o Senhor visite Aquele coração de pedra Senhor Que o Senhor Mude a história Desta pessoa Só o Senhor Sabe o que ela tem Sofrido Pai Ela está igual Este cego Semelhante A este cego Que estava A beira do caminho Ela se sente assim Ela se sente assim Porque ela tem Se humilhado Por migalhas Esmolas Porque ela foi As coisas ela tem Sofrido Meu Deus Faz o milagre Que quebra Este azeite Meu Deus Cada gota deste azeite Que está nas mãos dela Que está nas minhas mãos Na minha mão Que seja a bênção Senhor Tudo que ela ungir com este azeite Seja abençoado Tudo que ela ungir com este azeite Seja consagrado Em nome de Jesus Unja o alto da tua cabeça Porque Deus vai te dar sabedoria Entendimento E a pessoa amada Quando te ver Ela vai sentir algo diferente Eu creio Unja Os seus ouvidos Porque vai chegar uma notícia Que você tanto espera Uma notícia maravilhosa Os seus ouvidos Vai chegar Vai chegar E por fim Unja a tua mão Esfregue uma mão na outra E diga Vai chegar nas minhas mãos Aquilo que eu preciso Vai chegar na minha mão A vitória e a bênção Em nome de Jesus Está determinado Abençoe também pai O copo com água Que esta água seja a vitória Que esta água seja a bênção Para esta vida Cada gota desta água Seja um santo remédio Meu Deus Para a vida desta pessoa Que está triste Angustiada Desanimada Aflita Só o Senhor sabe O que ela tem passado Sofrido Vivido Se ela tem algum vício Faz ela ter nojo Desse vício Repúdio Desse vício E abençoe pai Em nome do Senhor Jesus Eu te peço Declaro E determino Abençoe este final de semana Esta noite Que seja uma noite abençoada Que ela venha deitar a cabeça No travesseiro E venha logo adormecer Abençoe pai Tudo Tudo Que esta pessoa For fazer Consagre Em nome do Senhor Jesus Amém E graças a Deus Beba da água Receba o teu milagre Receba a tua bênção E saiba Que este irmão Que vos fala Bispo William Estará sempre orando Por você Porque a sua luta É a minha luta Amanhã, domingo Nós estaremos Às nove horas da noite Eu não vou mudar não Gente O horário A gente muda Tem algumas pessoas Que não Ah bispo Está muito cedo Está muito tarde Vai ser às nove Às nove da noite Eu estarei aqui amanhã Está certo Eu gostaria de fazer um apelo A você Que diz assim Bispo Eu Eu amo esta obra Eu desejo ajudar Esta obra 23 pessoas Que vão hoje Ofertar Que vão hoje Belinha O que você vê? O que você está fazendo aqui? Você subiu lá Lá na outra mesa Meu Deus do céu Essa gosta de aparecer Você vai ajudar Fica quietinha Fica quietinha Você vai ajudar esta obra Eu quero 23 pessoas Que vão nos ajudar Que vão ofertar Hoje Hoje O meu whatsapp Está fixado Aí no instagram No youtube Está fixado O pix também E você vai nos ajudar Você vai ofertar Você vai dizimar Você vai nos ajudar Bispo Qual o valor? O seu melhor Aquilo que você sentir no coração Calma Daqui a pouco Daqui a pouco Fica quietinha Por favor Aquilo que você sentir no coração É o que você vai fazer E vai fazer de todo o coração Porque Deus vai honrar Pode ter certeza Creia nisso Manda um pedido Aquilo que você Sente no coração Aquilo que você deseja Eu estarei em oração por você Está bom? Em nome de Jesus Deus vai honrar Com certeza Está certo? Que Deus abençoe O povo amado Belinha quer o petisco dela Não sei nem como ela subiu aqui Para dizer a verdade Só senti ela Subindo aqui no meu colo Não sei nem como ela subiu Calma Belinha Calma Que Deus abençoe Você que me acompanha Do Tik Tok Me chame no Whatsapp Vai lá na minha bio Clica no meu perfil E me chame no Whatsapp Ou pode me chamar No privado No direct Deus abençoe Amanhã Nove horas da noite Eu estarei com todos vocês aqui Fica na paz Deus abençoe Em nome de Jesus Não sobe não Sobe não Belinha Sobe na mesa não Que Deus abençoe Que Deus abençoe você Que está me acompanhando Através do Youtube Deus abençoe A sua vida Fica na paz Em nome de Jesus Ó Derrubando tudo Ah Belinha Deus abençoe Fica na paz Fica na paz Fica na paz Fica na paz